O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, explicaram aos 27 governadores a proposta da nova Previdência durante o Fórum dos Governadores aqui em Brasília. O texto apresentado pelo governo federal defende que as regras dos servidores de estados, municípios e Distrito Federal sejam as mesmas dos servidores federais. Além disso, estados com déficit deverão ampliar as alíquotas para no mínimo 14%, num prazo de 180 dias a partir da aprovação da medida. A nova Previdência exige ainda que os estados, municípios e o Distrito Federal devem instituir uma Previdência complementar em até dois anos. Nós vamos ter que fazer, e nós sabemos disso, ajustes no texto. E, evidentemente, que os governadores com as suas bancadas vão dar a sua contribuição para que o texto seja adequado, não apenas no plano federal, mas que possa também dar a sua contribuição para que os estados brasileiros reencontrem o seu equilíbrio. O secretário Rogério Marinho afirmou que o apoio dos governadores é fundamental para a aprovação da nova Previdência no Congresso Nacional. E que eles entenderam que a proposta é um pacto a favor do Brasil. Aí estavam governadores de vários partidos diferentes, eu acho que mais de 20 governadores, de várias regiões do país, num diálogo extremamente franco, construtivo, recolhemos várias propostas, várias sugestões. Nós vamos fazer uma nova reunião no mês de março e essas propostas vão ser refinadas. O governo espera aprovar a nova Previdência ainda no primeiro semestre. Os governadores demonstraram que estão comprometidos com o voto favorável à nova Previdência, na forma como ela foi encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional. A primeira impressão é boa de uma forma geral. Vamos agora olhar os detalhes. Os principais tópicos que foram apresentados contemplam os principais pontos de preocupação com a estrutura da Previdência no Brasil.